Como é que eu vou ficar Sem carinho Abaixa! Logo agora que eu te mando demais Você vem pedir pra te deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que está acontecendo Você tá feliz e eu aqui sofrendo E onde pontei flores e só colispinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Mas tá tudo bem, tudo normal Você já deve ter um outro cara legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre... Ah! Ah! E é tão difícil para mim Saber que o nosso amor está morrendo Ah! E como é que eu vou viver assim? Distante de você Distante de você Atenção, Salvador! Vem, Salvador! O Chá do Lima Hoje vai cantar Em Salvador É impressão É bom demais A cidade é bom demais Lá, 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 lá